Uma proposta da academia para a Arueira e uma proposta de academia para a sede do município. Significa que Mairi conseguiu uma, as outras, com o tempo ainda existe a possibilidade da gente conseguir. Nesse momento o Ministério da Saúde disse que Mairi vai receber uma academia de saúde para a sede. Hoje, aonde vai ser feita essa academia de saúde? A academia da saúde era para ser feita em outro espaço. Ela foi destinada para ser feita em outro espaço. Mas o prefeito tinha o propósito de melhorar a revitalidade da praça. Essa praça da Bíblia estava numa proposta de reforma. Mas para isso o município precisava de recursos, precisava de dinheiro. O que a Prefeitura fez? Como a Prefeitura não tinha esse recurso, não tinha esse dinheiro, ela tentou financiar mesmo o empréstimo. Mas para esse empréstimo, se liberaram, precisava que a Câmara de Vereadores aprovasse esse empréstimo. E isso não foi possível. Então o que aconteceu? A gente buscou trazer a academia da saúde para ser feita na praça. Porque de certa forma é um espaço público e é uma espécie de praça também. Mas é uma praça com o objetivo de promover a atividade física. A gente vai para a praça lá em cima. E na praça a gente tem banquinhos, a gente senta, tem ar, tem uma iluminação bonita na frente da igreja. Mas o propósito daquela praça é sentar, conversar, encontrar contatos, encontrar as pessoas. O propósito da academia da saúde é um propósito diferente. É um propósito de se exercitar. Tem o espaço físico, que é fechado, banheiro, salão. E tem o espaço aberto. Dentro do espaço fechado, vão ser promovidas atrações de teatro, dança, música, aulas de ginástica, aulas de yoga, aulas de relaxamento, de alongamento. E no espaço externo, vão ter alguns equipamentos pra você fazer abdominal, pra você fazer flexão de braço, pra você trabalhar a manipulatura, né? Se o município quiser colocar um parquinho pras crianças, vai colocar um parquinho pras crianças também. Então, é um espaço aonde se promove a atividade física, né?